Muda a minha vida, muda a minha sorte Preciso de uma chance do teu favor Tu tens o remédio pra minha alma Preciso de um milagre Hoje, Senhor Não vou sair daqui enquanto não me abençoar Meu Deus, Deus meu Eu vou te tocar, custe o que custar Não vou sair daqui enquanto não me abençoar Meu Deus, Deus meu Eu vou te tocar Custo o que custar Meu Senhor Muda a minha vida Muda a minha sorte Preciso de uma chance do teu favor Tu tens o remédio pra minha alma Preciso de um milagre Hoje, Senhor Hoje, Senhor Hoje, Senhor Hoje, Senhor Amém.